A justiça condenou a 130 anos de prisão os homens acusados de matar três pessoas na região dos morros do Moscoso e da Piedade. Isso aconteceu em 2019. Alain Rosário Oliveira, conhecido como Gordinho, Carlos Magno Pereira Teixeira, ou Coxinha, e Rafael Batista Lemos, o Boladão, foram considerados culpados pela justiça. Cada um foi condenado a 130 anos de prisão. Eles vão responder por cinco crimes, sendo três homicídios consumados e outras duas tentativas. O julgamento aconteceu nesta terça-feira em Vitória. Patrick Oliveira de Souza era coleitor de lixo e não tinha passagem pela polícia. Luiz Fernando da Conceição Gomes era morador da Piedade, estudante e também sem passagens pela polícia. O Emerson da Silva Lima morava na Piedade, estava lanchando com as outras duas vítimas no momento do ataque. Ele tinha passagem por tráfico de drogas. Os três jovens morreram no dia 14 de janeiro de 2019. Eles foram assassinados a tiros na escadaria Antenor Guimarães, que fica na divisa entre os morros do Moscoso e da Piedade. Outras duas pessoas também foram baleadas no ataque. Os três acusados já estão no presídio. Os três acusados já estão no truque.